Salve, salve, rapaziada, seja bem-vindo aí ao canal, aqui é o André que tá falando, sou de Congonhas Minas Gerais, rapaziada, antes de iniciar esse vídeo aí, já curte, comenta, compartilha, se inscreva, isso é muito importante pra enriquecer o canal, rapaziada, muito importante também, gente, vocês também comentarem o que vocês gostariam de ver, o que vocês estão achando dos vídeos, tá? Hoje o vídeo é sobre pastor alemão, tá? Estamos com três pastores aqui, e a gente vai falar o que que é, os melhores cães, certo? Os melhores pastores alemão do Brasil, certo, rapaziada? Então vamos estar colocando aqui os melhores pastores alemão do Brasil, certo? Então vamos lá, vamos que vamos, então curte, comenta, compartilha, se inscreva que esse tema aí é da hora, tá, rapaziada? Vou estar colocando aqui muitos detalhes, bem legal, certo? Estamos com o patrão aqui, filhotaço, estamos com a suqueirinha e a canola aqui, toda pretinha, tá ali, então vou virando a tela e vou falar um pouquinho desse tema pra vocês, espero que vocês se divirtam e curte bastante esse vídeo. Rapaziada, começando com esse belíssimo filhote aqui, então o que a gente quer dizer hoje? Hoje é sobre o melhor pastor alemão do Brasil, tá, rapaziada? Então estamos aqui com belos cães, tá? Então estamos com o patrão, filhotinho de sete meses, tá enorme, tá, rapaziada? Olha o tamanho desse cachorro, tá enorme. Queira, vem cá, olha o tamanho dessa cadela de dois anos e meio, o tamanho desse pastor alemão macho, que essa cadela é grande, tá com 63, 62 cerneiras, tá, rapaziada? Não repara, isso aqui é só uma proteçãozinha só na sapatinha dela, uma proteção pra não ficar dando calo, certo, rapaziada? Então não repara isso aí, que isso é só uma proteção. Então aqui, ó, então vamos mostrar aqui mais um pastor alemão aqui, ó, todo preto, tá, que é a K9, é uma alta filhotaça também, é uma filhotinha. Então a gente tá falando sobre os melhores pastores, tá, gente? Os melhores pastores do Brasil, certo, rapaziada? Então o que eu quero dizer? São cães que a gente sabe que são bons drivers, a gente sabe que tem bons temperamentos, certo, rapaziada? Olha aí que belíssimos cães. Então, Kira, vem cá. Kira, senta, Kira. Então vamos ver como é que tá a abedinha. Senta, Kira. Olha aí, vamos ver o que tá. Kira, deita, deita, Kira. Kira, deita, Kira. Na patinha. Isso, fica. Então, rapaziada, isso aí eu quero dizer, certo? Obediência, certo? Vem mesmo que seja a obediência básica. Olha aí que top, olha aí. Então, gente, os melhores pastores alemães do Brasil, rapaziada, o que eu quero dizer com vocês? Aquele pastor que você gosta, tá, gente? Não é aquilo que simplesmente ganhou um mérito ali pelo juiz, né? Então, mas é aquele que você também gosta, tá, rapaziada? Então o que você gosta, esse é o melhor pastor alemão, certo? Então, assim, eu tô com os meus melhores do Brasil. Eu considero os meus os melhores do Brasil, por quê? Porque os cães são bem cuidados, sim. São bem treinados, sim. São bonitos, são leal, são obedientes, carinhosos. Então, pra mim, eles são os meus melhores, por quê? Se eu ver o melhor do Brasil selecionado pelo juiz, mérito dele, claro. Mas ele não vai ter o mesmo carinho que os meus têm comigo, certo? Ele não vai ter, é diferente. Então, assim, e é isso que eu quero dizer, rapaziada. Ó, isso aí aqui, detona o patrão mesmo. Eu gosto disso aí, ó. Certo? Então, rapaziada, vou pôr isso pra movimentar aqui pra vocês verem um pouquinho, pra curtir a corrida deles, certo? Lembrando que aqui dali tá na patinha da queira, é só uma proteção, certo? A gente tá fazendo um teste, a queira tá sendo nossa cobaia. E é pra ver como é que vai ser o desempenho, se o cachorro vai querer tirar, assim vai incomodar o cachorro. Então, a queira tá sendo a nossa cobaia aqui. Nós temos mais desse pra colocar nos outros cães, pra fazer os outros cobaia também. Mas, rapaziada, não se incomode com essa proteção, que isso é só uma proteção só, certo? Pra não ficar arrastando a perna, a queira não tá machucada nem nada. É, os outros vão usar também. A queira usa também uma proteção pra peito também, ela não tá usando agora. Mas, eu já tirei, porque ele é mais feio, certo? Ali, não vou tirar não. Olha lá, queira, senta. Patrão, senta. Patrão, isso aí, canal. O canal vai correr atrás igual um doido, uma doida, né, atrás do patrão. Vai, queira, pega. Ó, viu? O cachorro se movimentou perfeitamente, certo? Não tá machucado nem nada, igual eu falei. Então, rapaziada, o melhor cão do mundo, o melhor pastor alemão do mundo, é aquele que é o seu cachorro, certo? Esse é o seu melhor, porque o cão é leal, é fiel, é o seu protetor. Então, na hora de uma precisão, você pode ter certeza, esse cão vai ser o seu melhor amigo, certo? Esse que é o melhor do Brasil. Certo, rapaziada? Pastor alemão, grande, macho, olha aí. Sete meses, tá bem grandão. Pode ver que é o tamanho da queira. Aqui ele tem dois anos e meio, certo? Uma cadela adulta, uma super cadela. Daqui o bandidão aqui, mas esse aqui não é o foco do vídeo, certo? É o bandidão e o brutos. Mas o foco aqui é os três pastores melhores do Brasil, tá, rapaziada? Então, os três melhores são os meus, tá, rapaziada? Então, se você tem pastores alemão aí, se vocês não tem, mas o que você tem é os seus melhores, certo, rapaziada? É os seus melhores, porque eles são seus amigos, eles vão te dar um amor, eles te recarregam a sua bateria dia a dia. Então, os meus são os meus melhores do Brasil. Então, são belíssimos cães, sim, vocês podem ver. São cães bem cuidados, claro, mas dá sempre uma boa alimentação pra eles. Brinca sempre com eles, todos os dias, vai estar sempre se recitando neles, certo? Então, eu não vou pegar outra bolinha, porque senão vai dar trabalho pra pegar outra bolinha. Queira, vamos fazer mais uma movimentação daquilo, pra vocês verem que não tá machucado, senão a galera vai estar estranha. Agora o patrão roubou, esse traiçoeiro lá, ficou rodeando aquilo só pra pegar a bolinha. Né, patrão? Safado. Então, rapaziada, o patrão também tem a proteção dele, ainda não coloquei, não tá sendo usado, porque precisa estar monitorando pra ele não tirar, certo? Pra ver se vai se incomodar também, então, todos eles tem a sua proteçãozinha de perna, cotovelo, certo? Pra não dar calma, certo? Então, vamos lá. Então, o que eu quero dizer? Melhores cães são os nossos. Patrão, fica. Patrão, vem cá. Vai largar essa bolinha, safado. Patrão, vem cá. Vem cá, fica. Safado. Queira, vai, pega. Vai, vai, vai. Bela corrida, queira, vem cá. Vem cá, queira, vem, queira. Vem cá. O caçã, queira. Melhor cadela do Brasil. Vem, queira, super cadelinha. Vai, 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 vai. Bela movimentação. Olha que bonito. Certo? É isso que eu quero mostrar pra vocês, gente. Melhor cães do Brasil. Isso aí, Canove. Pega aí, Canove. Pega aí, Canove. Pega aí, Canove. Pega aí, Canove. Olha só, olha o drive dessa Canove, certo? Tá magnífica. Tá adorando ver o drive dela. Vai lá, Canove. Pega aí, Canove. Vai ver ela correndo atrás do patrão. Coisa mais linda, gente. Ela fica boladona com o patrão. É top. Mas olha que a cadela linda. Olha que passou, era preto, certo? Belíssima a cadela. Uma cadela lindíssima. Uma filhotona, tá, rapaziada? Ela vai ficar linda quando ficar adulto. Porque já tá linda, né, gente? Filhotona. Então, uma belíssima preta. Então, a gente tá brincando, divertindo, certo? Com os filhotes. Os filhotes a gente sempre brinca, se diverte. Os adultos a gente exige mais. Olha lá, vai pegar o patrão nos dentes, que é bonito demais, rapaziada. Gosto de ver ela detonando o patrão nos dentes, certo? Então, rapaziada, o melhor cão do Brasil é o seu. É o que você tem dentro de casa. Você pode ter certeza que toda hora que você chegar vai te dar carinho. Toda hora que você pegar uma comidinha vai te dar carinho. Vai querer comer. Vai querer estar com você. Você vai dar remedinho. Você vai dar vacina pra ele. Vai ficar sempre satisfeito que você tá sempre cuidando dele, certo? Isso é o seu melhor amigo, tá, gente? Não tem outro. Não tem como comparar com outro, certo? Rapaziada, porque é claro, na pista aí de competição, aquele que ganhou o melhor ali naquela competição, ele teve o mérito dele, porque teve o juiz, teve todo o trabalho específico, todo o treino, aquela coisa bem legal. Mas o melhor do Brasil é o seu, tá, rapaziada? Esse é sem dúvida. Então o melhor do Brasil é os meus, tá, rapaziada? Então vamos que vamos. Então vamos mostrar mais um pouco de brincadeira com esse daqui. Queira. Não, queira. Isso, queira. Caralho, vem cá. Vem, queira. Meio. Vai, vai, vai. Pega a bolinha pra ela. Ela vai ficar louca pra correr atrás do patrão. Vamos ver. Isso aí, caralho. Detona ele, caralho. Detona ele, caralho. Isso, garota. Pega aí, caralho. Isso aí, eu gosto de ver. Gosto de ver ela detonando o patrão. Isso, caralho. Pega ele, pega aí, caralho. Pega ele. Olha aí, gente. Olha aí, gente. Olha que cadelinha cabulosa, gente. Vai ficar cabulosa ou não vai? Olha o patrão, gente. Tá gigantesco, gente. Olha o passado, lembrando, sete meses, sessenta e dois de ser nele. E vai ficar gigante, rapaziada. Vai ficar gigante. Esse cachorro tá um touro já, gente. Cachorro tá um touro. Olha o hotzão ali, tá vendo? Filha brasileira ali. Coloquei os dois ali pra não atrapalhar o vídeo. Porque hoje o momento desse vídeo aqui é sobre os melhores pastores do Brasil, tá, rapaziada? Olha que coisa mais linda, gente. Olha que coisa mais linda. Olha que drive maravilhoso. É isso aí, rapaziada. Eu quero dizer isso aí, ó. Sempre. O seu cão é o melhor do Brasil, certo? O seu cão é o seu melhor amigo. É o seu fiel amigo. Que isso é incomparavelmente... Isso é inconstitável, certo, gente? Não tem o que nem discutir, certo, rapaziada? Porque eu gosto de tá repetindo, gente. Porque tem muita gente que não entende e eu repito de outra forma. Porque eu posto na casa de um amigo. Se eu depender do cachorro, defender eu, é claro que ele não vai me defender. Ele vai defender o dono, vai defender a casa, né? Então é a mesma coisa os meus aqui. Os meus vão me defender, certo? Eles vão me proteger porque eles são leal, amigo, certo? Vão me proteger a casa. Então é isso aí, gente. Esse é o diferenciado. Então o melhor cão do Brasil é o seu, tá, rapaziada? Não importa a raça. Não importa o tamanho. Não importa onde é. Onde eles ficam. Mas o importante é que vocês tenham que cuidar da boa alimentação, certo? Não esquecer de vir pro fugar. Não esquecer das vacinas. Porque é um cão pra ficar pleno, maravilhoso e lindo e forte. Tem que ser muito bem cuidado, certo? Então vamos tiçar isso aqui mais uma vez. Certo? Antes de nós ir embora. Queira, vem cá. Queira, vem cá. Queira tá lá no final de troca de pelo, tá? A gente já tá bem assim no finalzinho da troca de pelo dela. Que ela fica bem feia. Ai, ai, ai. Ela fica meio suruca quando tá na troca de pelo. Queira, fica. Patrão. Queira, meio queira. Vem, queira. Meio. Vai, 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 vai. Vem, vai, matrão. Vai, matrão. Agora o canal vai atrás dele, ó. Olha lá. Olha lá que top, rapaziada. Olha que top. Vem, queira. Vem, matrão. Vem. Isso, canove. Pega aí, canove. Pega aí, canove. Olha o canal atrás dele. Olha que coisa mais linda, rapaziada. Isso aí, canove. Isso aí. Isso aí, canove. Olha lá, olha lá, gente. Olha aí que top. É canove. Olha lá atrás dele. Olha lá. Isso. Vem cá, patrão. Vem cá, patrão. Vem. 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 Vem cá, patrão. Então, rapaziada. Então, vamos aqui. Vamos. Curte, comenta, compartilhe. Se inscreva. Como é que vocês gostariam de me ver nos próximos vídeos? Porque isso é muito importante para você tomar no canal, tá, rapaziada? Isso é muito legal. Então, até a próxima. Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado um pouquinho dos nossos pastores aqui do canil, certo? E é isso aí, gente. Quero mostrar sempre a transparência para vocês terem e cuidar do seu melhor amigo, tá? Gente, o seu melhor cão, que é o seu amigo. Então, vamos que vamos. E até a próxima. Valeu, galera.